Item de número 15, processo 48.500.0033.36.2015.12, que trata de recurso administrativo interposto pela BW Guairapá 1, em face do despacho 2.381.2016, emitido pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, ASRM, que determinou isenção de ressarcimento para montantes de energia não fornecida por Co-Trained-Off das usinas Angical, Corrupião, Inhambu, Teiu, Caítitu, Tamanduá, Mirim e Coqueirinho, relativos ao segundo ano de apuração do primeiro quadriênio da liquidação financeira relativa à contratação de energia de reserva do 4º Leilão de Energia de Reserva. O relator, o diretor José de Rosa Júnior, informa para o item também há um pedido de sustentação oral. As centrais eólicas Angical, Caítitu, Coqueirinho, Corrupião, Inhambu, Tamanduá, Mirim e Teiu, sagrado se vencedor no Leilão 3 de 2011, no 4º Leilão, negociando um total de 81 MW médio. Em 9 de nove de nove de dezesseis, o despacho 2.381 fixou os valores do acrônomo FDT, que deveriam ser utilizados para a liquidação financeira relativa à contratação de energia de reserva do 2º ano de apuração do Leilão. Em 22 de nove de dezesseis, a BW Guirapá 1 interpôs recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo referente à aplicação de penalidades contratuais ou regulatórias de exigência de ressarcimento de energia não fornecida e de revisão da decisão no conselho do despacho 2.381-16. Em 14 de nove de dezesseis, a SEM analisou o recurso administrativo interposto pela BW Guirapá 1 e recomendou o inferimento do pleito do agente. Em 22 de nove de dezesseis, foi negado o efeito suspensivo ao pedido de consideração interposto pela BW Guirapá nos termos do despacho 2.801-16. Em 14 de nove de dezesseis, foi designado o relator da matéria. Em 2 de nove de dezesseis, o agente reiterou os pedidos formulados no recurso administrativo interposto em 22 de nove de dezesseis e solicitou a SEM diante dos argumentos apresentados e a regoseração da análise anterior. Em 8 de nove de dezesseis, nos termos da nota até 48, a SEM complementou a análise anterior de olho em face do pedido de consideração interposto e avaliou o pleito apresentado em 2 de nove de dezesseis. Em 3 de março de dezesseis, em reunião com esse relator, a agente colocou em pauta a discussão dos aspectos relacionados ao caso, notadamente quanto à interpretação constante na nota até 48 e 17. Em 3 de maio de dezesseis, a BW Guirapá, em nome de sua controlada, prestou esclarecimento complementar quanto ao seu pleito. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Gabriel Martins, que representa a BW Guirapá 1. Bom dia a todos. Muito próximo do almoço. Boa tarde para alguns, não é? Então, eu gostaria aqui de iniciar a minha argumentação respeitosamente apontando que o voto não considera a questão central do nosso pleito. A gente tentou, de algumas maneiras, colocar a nossa posição e a gente, lendo o voto que foi disponibilizado, entende que ele não considera a questão central da nossa argumentação. Então, a gente fez uma análise genuína de maneiras diferentes de abordar o tema para tentar chamar a atenção para o nosso problema aqui, como a gente o entende. Então, só para fingir contexto, o início da nossa obrigação contratual, ela se dá em dezesseis de novembro por conta de um processo de concatenação. Nós estamos aqui, nós não estamos discutindo nada além do montante de obrigação, do montante de energia, que é a nossa obrigação entregar no período entre novembro de 2015 e junho de 2016. Então, nós estamos aqui para discutir qual era o montante devido de entrega de energia do complexo BW Guirapá entre o período de novembro de 2015 e junho de 2016. Então, se fosse um período anual, nós teríamos uma obrigação aí de 709.560 MWh. O montante que nos foi exigido é de 441.369. E como a gente imagina que chegou esse montante? Foi feita uma ponderação simples e linear, dado que eu tinha 8.700 horas para entregar 709, foi aplicado uma ponderação do montante de hora equivalente e isso resultou nos 441. E aí a gente destaca que isso imputa uma obrigação adicional à BW Guirapá de quase 12% a mais de geração de energia, que é impossível de ser gerada. Por que ela é impossível? Porque para o período entre novembro e junho, nós já havíamos declarado que era possível apenas produzir 395. E aí a gente vai tentar demonstrar no slide seguinte, tornar visual o impacto dessa nova obrigação para a BW. Como eu disse, nós vendemos 81 megas médios e o que aparentemente foi considerado, para a gente chegar no montante da nova obrigação, foi considerado a quantidade de horas entre a nossa obrigação que se dava em novembro e junho de 2016. Se a gente fizer essa conta linear e desconsiderar a sazonalidade da fonte, a gente vai chegar nos 441 megas. Então, a gente só está querendo mostrar o que é possível e o que não é possível. A linha em amarelo foi o que nós declaramos no momento do leilão, e faz parte do nosso contrato, de produção mês a mês dos nossos parques. E a linha vermelha é o que efetivamente a gente se comprometeu. Então, a linha vermelha é a soma da linha amarela ao longo do tempo. Dado que eu tive um prazo de concatenação e minha janela mudou, eu não posso, a gente não pode aceitar que a proporcionalidade linear do tempo seja aplicada. Porque tem um comportamento sazonal da fonte eólica de geração que está sendo desconsiderado ao passo que a gente faz essa conta linear. É por isso que a BW Guirapá está pedindo a aplicação do NFDT. Eu deixei para falar só no NFDT agora, porque esse talvez seja o ponto central da discussão de por que a BW Guirapá está pedindo NFDT. Nós estamos pedindo NFDT do período anterior à nossa entrada de concatenação pelo simples fato de tornar possível matematicamente a conta. Nós só estamos pedindo que a matemática seja possível de ser aplicada. Então, com esse slide, eu gostaria de deixar claro que o que foi feito foi imputado à BW Guirapá a obrigação de uma produção linear quando, racionalmente, ela é impossível de ser conseguida. Próximo slide. Por que nós estamos pedindo NFDT? Mais uma vez, aqui a gente espera deixar claro o porquê que nós estamos pedindo NFDT. Porque esta área verde representada no gráfico, ela torna possível a gente sair da linha amarela para a linha preta. Mais uma vez, nós estamos falando de obrigação apenas. Nada tem aqui com relação à geração ou qualquer eventual descumprimento de geração. Nós estamos discutindo a obrigação que nos foi imposta. E aí, mais uma vez, eu espero que com esse gráfico a gente consiga representar de que é impossível subir para a linha preta se considerarmos um prazo menor de apuração. E nas interações que a gente teve, qual é a preocupação dos representantes da ANEL, seja da SRM ou dos assessores da diretoria? É de que não pode ser aplicado qualquer lógica para trás de novembro de 2015. Então, não pode ser aplicado. Houve um voto anterior da concatenação que anula qualquer possibilidade de interpretação passada a novembro de 2015. Que o contrato tinha que ter efeitos financeiros e contratuais a partir de novembro de 2015. Mas, ao passo que a gente ignora o NFDT para trás, a gente imputa ao agente que somos nós uma responsabilidade. Ou seja, não torna nulo para trás o efeito. Ele só se torna mais restrito à análise. Só um lado vai sofrer a consequência. E, nesse caso, somos nós. Então, nós gostaríamos de deixar aqui, sob a nossa perspectiva mais uma vez, é evidente que o que nós estamos pedindo do NFDT aqui é simplesmente pelo fato de tornar possível a conta matemática. E a observância que houve até então é de que não era possível observar o NFDT para trás, porque há um despacho anterior de concatenação que torna nulo os efeitos anteriores a novembro de 2015. E a nossa argumentação a este ponto, mais uma vez, é que, ao fato que você escolhe arbitrar o valor para cima em 12%, você está, sim, desconsiderando que para trás tem que ser nulo. Então, a nossa linha de argumentação aqui é a seguinte. Por favor, observem o NFDT entre julho e novembro, que é o que é feito historicamente em qualquer decisão que a gente observou para a fonte eólica, de agentes que entraram na janela num período diferente da apuração contratual, sendo por concatenação ou por escolhente de responsabilidade, outros agentes tiveram a mesma decisão de se observar o NFDT para trás. Ao não fazer isso, se imputa uma obrigação à BW Guirapá de que qualquer lógica de atingimento da obrigação sob o ponto de vista de qualquer lógica. Então, eu gostaria de apelar aqui para o colegiado para que olhem a situação sobre o nosso ponto de vista. Nós só estamos apelando para a lógica. Obviamente, nós estamos discutindo isso em setembro de 2017, quando nós já pagamos uma penalidade que foi acentuada por conta desse desvio de R$ 6 milhões no período anterior que se findou em 2016. Então, nós estamos com quase um ano discutindo a penalidade que a gente já sofreu e a gente está tentando chamar a atenção que ela causou um impacto financeiro sob a nossa perspectiva indevido e ela causa um déficit de energia, de entrega de energia. Porque o contrato, mais uma vez, tem dois períodos de apuração. Um anual, que é o que nós estamos discutindo, e ele vai ter uma consequência quadrenal. Então, a gente espera que haja observância da nossa, do nosso pleito, porque ele tem impactos financeiros que já passaram, continuarão a vir, e a gente só quer observância da lógica. Mais uma vez, apelo aqui à procuradoria. Nós não encontramos precedentes, em outros casos, de excludente ou concatenação para a fonte eólica, que não foi respeitada a sazonalidade. Nós, da BW, estamos sendo impactados por uma transmissora, além de tudo isso, estamos sendo impactados por uma transmissora onde a gente se conecta, que não nos torna possível gerar energia excedente para cobrir um atraso que nós causamos. Então, assim, a gente vem tendo inúmeros prejuízos por decisões que são adjacentes a essa, que a gente gostaria que o colegiado olhasse sobre a nossa perspectiva. Então, mais uma vez, nosso pleito é, por favor, considerem o NFDT, que a consequência dele é tornar a conta possível. Como alternativa, a gente colocou nas interações que nós tivemos que, ok, não se quer colocar o NFDT para trás, porque se quer se obedecer à risca, o voto anterior de que para trás não tem que ter efeitos nulos o contrato. Então, considerem que o nosso contrato terá 12 meses a partir de entrada em operação, que é o que diz o contrato. Nós temos sempre 12 meses de janela. Não quer dar para trás? Então, nos dê o período de apuração entre novembro de 15 e outubro de 16. A gente entende que é extremamente complexo, do ponto de vista operacional, tornar isso possível. Mas, enfim, é uma alternativa. E a gente deixa aqui como uma terceira alternativa, dado que é impossível exigir a linha escura, a linha de preto, que se exija a linha de amarelo, a linha amarela, que foi efetivamente o que a gente declarou que, a partir daquele momento, seria possível entregar. Então, respeitando o tempo, eu agradeço aqui, deixo as contribuições da BW em relação a alternativas do que seria possível. Não conseguimos efetivamente ter essa discussão profunda com todos os diretores. Então, se eventualmente a gente puder contribuir com o entendimento adicional de algum diretor, eu peço que seja revisitado o nosso tema aqui. Muito obrigado e desculpa pelo extrapolar o tempo. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, trata-se de um recurso administrativo interposto pela Zé Olicanjical, Catituco, Coqueiro, Corrupião, Iambu, Tamanduá, Miriam e Teiu, controlados pela BW Guirapá, em face ao despacho de 2.381,16. E esse despacho fixou os montantes de megawatts e o acrono MDT para as referidas usinas a fim de liquidação financeira no relativo à contratação de energia de reserva referente ao segundo ano de apuração do quarto LER. Antes de adentrar na análise do recurso interposto em fado do despacho 2.381,16, vale registrar o histórico das decisões dessa agência referentes ao compromisso das referidas usinas que desaguaram o despacho 2.381,16, conforme o quadro a seguir. Então, o despacho lá de 2014, 4.828, diz que é conhecer e no mérito indeferir o pedido excludente de responsabilidade da BW Guirapá nos atrasos da implementação das centrais eólicas e manter os cronogramas originais de implantação. Observação. O cronograma original foi mantido e não foi alterado o compromisso do contrato de energia de reserva. Já o despacho 2.939,15, diz que conhecer e no mérito indeferir o pedido de reconsideração interposto pela Guirapá, deferir parceriamente o pleito de concatenação do cronograma de construção dos parques e respectivo sistema de transmissão de interesse restrito com a energização das instalações de transmissão da SE Pindari 2, da CHS, de forma condicionada à eficácia desse dispositivo ao início da operação e do suprimento de todos os parques até 31,15, sob pena de um empreendedor arcar com todas as consequências comerciais entre 1º de 7 e 14, compromisso original do início desse suprimento e a data da efetiva entrada e operação. Uma observação alínea 3 impôs como cláusula de eficácia a concatenação de início da operação comercial da Azulina deveria ocorrer até 30,11,15. Já o despacho 3.433,15, dá uma nova redação, inciso 3º, inclui o inciso 4º, que diz, definir parcialmente o pleito de concatenação do cronograma de construção dos parques e respectivo sistema de transmissão de interesse restrito com a energização das instalações de transmissão da SE Pindari 2, da CHS, de forma condicionada à eficácia desse dispositivo ao início da operação de suprimento de todos os parques até 60 dias após a disponibilização das instalações de transmissão da SE Pindari 2, sob pena de um empreendedor arcar com todas as consequências comerciais entre 1º de 7 e 14, compromisso original do início do suprimento e a data da efetiva operação. 4. Estabelecer que o período de suprimento do SER se inicie no primeiro dia do terceiro mês subsequente a data de disponibilização das instalações de transmissão é relacionada no item 3, mantido o prazo de suprimento estabelecido no respectivo contrato. Então, tem uma observação que a cláusula de eficácia e a concatenação passou a ter início de operação comercial das usinas no prazo de 60 dias após a disponibilização das instalações de transmissão. E a SE Pindari 2 entrou em operação em 16, 11 e 15, e a data limite passou a ser 15 de janeiro de 16. E as usinas Angical Corrupião, Nambu e Teiu iniciaram a operação comercial em 4 de fevereiro de 16. Caetitu e Itamanduamirim em 15 de janeiro de 16 e Coquerim em 15 de janeiro de 16. Aí o despacho 383 de 16 diz não conhecer dos pedidos de consideração interposto pela BW Guirapá em faça do despacho 2.939 de 1º de setembro de 15 haja visto que exaurir da esfera administrativa e de ofício e esclarecer com os efeitos contratuais. Referente à retenção da receita de venda, retroage até a dada obrigação original de entrada em operação comercial. Relativos aos ressarcimento por desvios negativos de energia, produz efeito a partir da entrada em operação comercial das instalações de sistema de transmissão em 16 de novembro de 15, até a data de efetiva entrada em operação comercial das geradoras. A CCE duvida da operacionalização do... tem dúvida quanto à operacionalização do despacho. A aplicação literal do dispositivo geraria um crédito de 135 milhões de julho de 14 a janeiro de 15 e de débito de 26 milhões de novembro de 15 a 16 de janeiro a janeiro de 16. Então, um saldo positivo de 108 milhões. Leitura de voto levaria a um débito de 20 milhões. Então, aí ficou uma dúvida da CCE. O despacho 2717-16 dá nova redação inciso 1 e 2 e incluir inciso 4. Então, referentes ao direito de recebimento da receita fixa, seja a partir da entrada em operação comercial das instalações de sistema de transmissão da SEPINDAI 2 em 16 de novembro de 15. Relativo aos ressarcimento por desvio negativo de energia, produz efeitos a partir da entrada em operação comercial das instalações de sistema de transmissão da SEPINDAI em 16 de novembro de 15. E 4 permaneça sendo alterado o período de suplemento de vigência. Observação, item 6 do voto. A decisão proferida na 47ª reunião pública ordinária, conforme disposto nos incisos 2 e 3 do despacho 383-16, tinha por finalidade reger fundamentalmente três aspectos. A, de julho de 14, da obrigação original de entrada em operação comercial a novembro de 15, entrada em operação comercial das instalações do sistema de transmissão da SEPINDAI 2, crédito e débito nulos. De novembro de 15 a fevereiro de 16, a data de entrada em operação comercial, que é em fevereiro, débito proporcional a 0,15 do preço de venda, referente ao não fornecimento da energia entregue. E, a partir de fevereiro de 14, contabilidade normal. Então, no recurso, as centrais eólicas buscam a reforma do despacho 2.381-16, de modo a considerar no cálculo dos montantes de energia o fato de que as obrigações contratuais tiverem início em 16 de 11 de 15, sendo que, para o fechamento do ano contratual, considerando a suzonalidade de cada usina, seja computado um período de 1 de julho de 15 a 15 de 11 de 15, os montantes de disponibilidade declarada pelas centrais eólicas. Segundo as regras de comercialização, a ANEL deve informar a CCA o montante de energia não suprida por central eólico na hipótese não fornecimento de energia em função de restrição operativa elétrica de ordem de sistema, sem possibilidade de gestão do agente de geração, quando comprovada pelo INS, com visto ao cálculo do valor de ressarcimento financeiro de cada empreendimento. O agente registra que, em decorrência do disparo de 2.381-16, em 13 de 9 de 16, a CCA emitiu o relatório de apuração de energia de reserva, considerando o início das obrigações contratuais em 16 de 11 de 15, mas aplicando a citada regra de forma equivocada desde 1 de julho de 14. As centrais eólicas argumentam que o resultado da apuração está em desacordo com o disparo de 383-16, que, ao esclarecer o disparo de 2.939-15, de forma expressa, analisou, assinalou, que o ressarcimento de energia não fornecido se inicia com a disponibilidade da linha de transmissão em 16 de 11 de 15. Segundo os agentes do disparo de 2.381-16, e o relatório de apuração de energia da reserva da CCA não consideraram corretamente a postergação das obrigações previstas nos contratos regulados das centrais eólicas, em particular, a apuração de desvio negativo alterada para 16 de 11 de 15 nos despachos 2.939-383, o primeiro de 15 e o segundo de 16. Esse, portanto, é o ponto de controvérsia. No entender os agentes, o marco inicial da obrigação de seus contratos regulados está definido de forma clara e objetivo no despacho 383-16. Por consequência, questionam o critério para o fechamento do segundo período de apuração anual contra as usinas a entrar na operação comercial. Em contraposição ao aqui alegado, tem-se a manifestação da SRM formalizada na nota técnica 243-16, e, de acordo com a SRM, o despacho 2.717-10-16 retificou o despacho 383-16, assim esclarecendo quanto aos efeitos contratuais. Referente ao direito de recebimento da receita fixa, seja a partir da entrada em operação comercial das instalações do sistema de transmissão da SEP Indaí em 16 de 11 de 15. Relativo aos ressarcimentos por desvio negativo de energia, produz efeitos a partir da entrada em operação comercial das instalações do sistema de transmissão da SEP Indaí em 16 de 11 de 15. A redução contratual do dispositivo de reconciliação para fins de mitigação de incertezas estruturais relacionada à produção de energia está analisada no processo 48-500-000-916-16-21 e permanece inalterado o período de suprimento e a vigência do contrato. Assim, a SRM analisou a questão de isenção de ressarcimento a luz do despacho 2.717-16, destacando os pontos. Primeiro, a concatenação dos CERDAS usina a operação comercial da SEP Indaí 2, ocorrida em 16 de 11 de 15, trouxe dois efeitos contratuais, o pagamento de receita física e o ressarcimento pela energia não fornecida, acrescida devido à penalidade contratual. B. Segundo, embora o ano de apuração cumprenda o período de 1º de julho de 17 até 30 de junho de 16, o despacho 2.717 exclui dessa janela o período entre 1º de julho de 15 a 15 de novembro de 15. Logo, o despacho 2.717-16 veio validar as obrigações de direito referente à entrega de energia a partir da data de entrada em operação comercial das instalações e transmissão. Portanto, de acordo com a SRM, entre essa data e as dados de entrada em operação comercial das usinas, não há o que se falar em isenção de ressarcimento de energia não fornecida. Por outras palavras, o valor da FDT é zero para todas as usinas no complexo entre 16 de 11 e 15 até as respectivas dados de entrada em operação comercial das centrais 4 do 2º de 16 para usinas Angical Corrupião, Inhambu e Teu, 15 do 2º de 16 para usinas Caetituta, Amanduá e Mirim e 16 do 2º de 16 para Coqueirinho. Apesar de o ano de apuração compreender o período de 1º de julho de 15 até 30 de junho de 16, o despacho 2.717 exclui dessa janela o período de 1º de julho de 15 até 15 do 11 de 15 e, por consequência, tem-se a redução da janela de apuração para os usinas no complexo. A partir desses argumentos, a SEM encaminhou a impossibilidade de considerar os montantes de disponibilidade declarada e energia constando nos respectivos contratos para refletir o tratamento de sazonalidade anual de geração de cada empreendimento do fechamento do 2º período de apuração anual. Concluiu ainda que a 2ª janela de apuração terá o mesmo tratamento dado para a 1ª janela de apuração, 1º de julho de 14 a 30 de junho de 15 e não havendo pagamento de receita e nem cobrança de ressarcimento por energia não fornecida e de penalidades. Assim, o 2º período de apuração para o conjunto de usina BW Guirapá tem início em 16 de junho de 15 e finaliza em 30 de junho de 16. Posteriormente, o agente protocolou o novo pleito, reiterando os pedidos antes formulados solicitando a revisão da análise da SEM de modo que a janela relativa ao 2º ciclo de apuração para fim de fechamento contratual deve englobar todo o período entre 1º de julho de 15 a 30 de junho de 16. Situação em que, a fim de preservar a neutralidade assegurada pelas decisões proferidas no caso, bem como os mecanismos definidos contratualmente, com base em parâmetros anuais, inclusive no que tange à suzonalidade das usinas e aos direitos reservados ao gerador, seja computado no período de 1º de julho de 15 a 30 de novembro de 15, os montantes de disponibilidade declarado por essas centrais eóricas. Ou, caso assim não entenda, se dê por excluído o período entre 1º de julho de 15 e 15 de novembro de 15, a janela de apuração para fechamento contratual e seja considerado para fins de apuração o ciclo que vai de 16 de 11 de 15 a 30 a 15 do 10 de 16 e assim sucessivamente como o representante fez o pleito. O agente nega, alega, que o despacho 383 de 16 ao interpretar o despacho 2.939 de 15 deixou consignado que o ressarcimento de energia não fornecido se inicia com a disponibilidade da linha de transmissão em 16 de 11 de 15. Assim, a energia isenta desse ressarcimento calculado pelo CRM devia ser revisa de modo a incluir o período de 1º de julho a 15 de novembro de 15. Diante da controvérsia para esclarecer seu posicionamento, a SRM elaborou uma linha de tempo a seguir que reflete os efeitos das decisões constando o despacho 4.828 de 14 e 2.939 de 15 e 383 de 16 com a redação dada pelo despacho 2.717. Então, nós temos essa linha do tempo que mostra de forma bastante simples como é que se deu esse início de suprimento depois de todos os despachos. O despacho 4.828 de 14 manteve o cronograma original da implantação da central bem como manteve o compromisso dos contratos de energia. Por sua vez, a linha 3 do despacho 2.939 de 15 impôs uma cláusula de eficácia à concatenação com a entrada da operação da SEPIN da I2 que é o início de operação comercial das usinas ocorrisse no prazo de 60 dias após a disponibilização das instalações da transmissora. Registro que a SEPIN da I2 entrou em operação em 16 de 11 de 15 enquanto as usinas de cálculo em Iambu T.U. Iniciaram a operação comercial em 4 de fevereiro de 16 das usinas Caetitu Tamanduá Mirim em 15 de 2 e Coqueirinho em 16 de 2 de 16 Por outro lado, o despacho 383 não afastou a cláusula de eficácia estabelecida no despacho 2.939 de 15 Balizada pelas condicionantes acima a SRM para determinar o ressarcimento referente ao segundo ano de apuração período cálculo do FDT abrangido pelo despacho de 2.381 de 16 considerou A. De 1 de julho a 15 de novembro de 15 as usinas não foram obrigadas a entregar energia e não receberam receitas fixas nos contratos não cabendo portanto atribuir valor de FDT para esse período de modo idêntico ao tratamento já conferido no primeiro ano de apuração de 1 de julho de 14 a 30 de 15 até os dados de energia de operação comercial das usinas 4 do 2 15 do 2 16 do 2 todos e 16 a depender da usina as usinas tinham obrigação de entregar energia porém não estava em operação comercial portanto o FDT igual a zero e a partir das dados de operação comercial das usinas 4 15 e 16 do 12 dependendo da usina até 30 do 6 do 16 os valores de FDT foram calculados com base nas informações do INES que conta do espaço de 2.381 16 na hipótese da exclusão dos períodos de 1º de julho de 15 a 15 de novembro de 15 a janela de apuração para o fechamento contratual conforme proposto pela SRM alternativamente o agente requer que seja considerado para fim de apuração o ciclo de 16 do 11 de 15 a 15 do 11 de 16 e assim sucessivamente trata-se de novo pedido que impacta o cálculo da FDT do qual conforme consignado pela SRM escape da competência a ela delegada ainda que se acolha como legítima a parte renovar de um pedido no novo âmbito do presente recurso administrativo uma vez que o eventual deslocamento do período de apuração de entrega da energia dos contratos mitigaria os efeitos do atraso da entrada na operação dos usinos entendo que o mesmo não merece ser provido pois as decisões da NEL mantiveram inalteradas dado início o período de suprimento dos contratos portanto não se mostra razoável considerar o período de apuração dissociado daqueles previamente estabelecidos nos referidos contratos por oportuno registro que se trata de decisão em segunda instância posto que a SEM negou o provimento ao pedido de reconsideração nos termos da nota 243 de 10 de 11 de 16 ficando portanto exaurida a esfera administrativa então diante do exposto do que consta do processo em tela voto por primeiro conhecer do recurso administrativo interposto pela BW Guirapá 1 em fácil disparo 2.381 de 9 de 9 de 16 que determinou a CCE que na liquidação financeira relativa à contratação de energia de reserva utilizar para o quarto leilão de energia de reserva o segundo ano de depuração dos valores do acrônico FDT energia não fornecida por conta de atraso de entrada de operação comercial das instalações de transmissão e distribuição por ano contratual a ser adotado pelas centrais eólicas Angical Caetitu Coquerim Corupião Inhambu Tamanda Mirim e Itiu todas controladas pela BW Guirapá e no mero negado de provimento quanto a nova manifestação apresentável da Guirapá 1 voto por indefinir o pleito de incluir na apuração do FDT das disponibilidades contratuais no período de 1º de julho a 15 de novembro de 15 mantendo o entendimento constante da nota técnica 243-16 e em definir o pleito de alteração do período de apuração da entrega de energia é o voto em discussão em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretoria então decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela BW Guirapá 1 SA e faço do despacho 2381-2016 que determinou a CCE que a liquidação financeira relativa à contratação de energia de reserva utilizar para o quarto leilão de energia de reserva segundo ano de apuração o valor do acrônimo FDT energia não fornecida por conta do atraso na entrada em operação comercial das instalações de transmissão e distribuição por ano contratual a ser adotado para as centrais eólicas Angical Caetitu Coquerinho Corrupião Iambu Tamanduamirim e ITU todas controladas pela BW Guirapá 1 SA e no mérito Negar e Provimento quanto a nova manifestação apresentada pela BW Guirapá 1 decidimos também por indeferir o pleito de incluir na apuração do FDT as disponibilidades contratuais das usinas no período de 1º de julho a 15 de novembro de 2015 mantendo o entendimento constante da nota técnica 243-2016 da SRM ANEL e deferir o pleito de alteração do período de apuração da entrega da energia bem vamos então interromper a nossa reunião retomaremos 14h30 ou 15h? 15h é melhor então 15h retornaremos a reunião boa almoço a todos do 30h 2 30h 5 Obrigado.